Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vê esse aqui hoje é do canal do Biakuram Rap, a facção Jäger é real, Biakuram, produção AWK Vocês devem ter notado que eu tô trazendo ultimamente muito rap em um vídeo só, né? Que eu tava trazendo bastante ali, vários juntos, né? Que eu tô com pouco tempo ultimamente aí pra gravar Mas se tudo é certo, amanhã eu vou trazer aí vários que lançaram aí nesse final de semana E em outros dias que vem lançando também até agora, até hoje, se não me engano tem outros raps aí nos canal Que são bem interessantes pra trazer, então amanhã possivelmente eu vou trazer vários em um aí Então fiquem ligados aí, que eu vou trazer vários raps amanhã, é interessante Talvez tenha algum aí que vocês queiram indicar também, que possam pensar que eu posso esquecer Ou coisa do tipo, coloquem nos comentários pra mim, não esquecer pra mim trazer ele amanhã aí no vídeo como pra vocês Então é isso aí galera, vamos pro vídeo, se vocês estiverem gostando dos raps aqui do canal Não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações E sem mais enrolação, bora pro vídeo E aí 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 Ah! Vamos ver Errado não tá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tô vendo que a galera vai me zoar pelo que eu falei sobre essa parte lá atrás A guerra ainda não acabou, a guerra apenas começou A guerra ainda não acabou, a guerra apenas começou Bravo Viacoreã, demais Caralho, olha, se a frase do Viacoreã tiver certa, então vai ter muita guerra nesse último capítulo Porque o que eu acabei de levar de spoiler recenzinha no vídeo que eu assisti, não sei se vai sair antes desse Do canal do Caieira É porque o finalzinho tá acabando, a guerra tá acabando, sim Mas de qualquer forma, maravilhoso, maravilhoso Não sei se vocês perceberam isso, eu tenho notado que o Viacoreã ultimamente ele tem mudado Ultimamente não, ele faz um tempinho, não mudado o estilo Ele continua com o rap zoeira, mas ele adiciona muito do rap comum atualmente nos raps dele Ele faz uma parada assim pro personagem, pra história do personagem Coisa que ele não fazia muito antes, ele só pegava objetos ou coisas do tipo que eram muito zoados em algum anime E fazia um rap zoeira em cima disso Atualmente ele tá fazendo muita coisa aí com personagens E fica meio que um rap com uma zoeira, uma forma única de fazer, vamos dizer assim E fica muito bom, porque o cara manda muito bem Bom galera, espero que vocês tenham gostado, comentem o que vocês acharam Não se esqueçam de deixar indicações aí embaixo pra me trazer amanhã no vários em um anti-raps de anime Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho Pra receber as notificações e até a próxima, falou!